Música Teu amor a me tocar Pode soprar em mim, Senhor Pode escurar a minha dor Pode se ver em mim, Senhor Pode soprar em mim, Senhor Pode escurar a minha dor Pode soprar em mim, Senhor Pode soprar em mim, Senhor O Senhor é um santo Para me tocar Poder me tocar O que a vida transformará O Senhor é um santo Para me dobrar, o Teu poder a me empurrar, toda a minha vida transformar, ao invadir.